Por ocasião do Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, 20 jovens refugiados da Síria foram convidados a assistir ao Grande Prémio de Antália e testemunhar exibições memoráveis de judo, entre as quais é de Shangri-Mahin, o nosso homem do dia. O atual campeão do mundo lutou na final de menos de 73 kg contra o rival de longa data, Rostamaru Ujov, do Azerbaijão, uma disputa épica que culminou com o exemplar à Chiwaza e a vitória para o sul-coreano. O Jutoka foi premiado com a medalha de ouro pelo presidente da Federação Internacional de Judo, Mário Zwieser, e falou-nos sobre a pressão que sente ao usar o dorsal vermelho dos campeões do mundo. Não sinto pressão porque pretendo tornar-me campeão olímpico e passar a usar o dorsal de ouro. Sempre gostei de um bom desafio. Na categoria de menos de 63 kg, Meilin del Toro Carvajal foi o nome a não esquecer. Com um forte ataque contra a chinesa Jing Tang, marcou o Azahar e seguiu-lhe um jogo claramente superior, que lhe valeu a medalha de ouro e muita alegria. O governador de Antalya, Munir Karaloglu, premiou a atleta cubana. Na categoria de menos 81 kg, o jovem georgiano Luca Maisurades e venceu o judoca Christian Parlate por Ipon, conquistando a sua primeira medalha de ouro de sempre no Campeonato do Mundo da Federação Internacional de Judo. A nossa mulher do dia foi a nova estrela Elisabeth Teltsido, a competir em menos de 70 kg. Com um golpe de Surigoshi, a atleta grega projetou a brasileira campeã do Masters Maria Portela para um Ipon colossal. O uso dos seus quadris lembrou-nos o famoso campeão olímpico grego Elias Iliadis. A judoca conquistou a que foi também a sua primeira medalha de ouro de sempre no Campeonato do Mundo, a primeira em 5 anos para a Grécia. Teltsido falou-nos sobre a sua tática na final. A minha tática frente à Maria Portela foi ser forte, porque ela é muito forte. Tentei ser forte e não cometer erros, porque é uma atleta com muita experiência. E eu tento ser forte e não fazer erros contra ela, porque ela é uma grande experiência. O nosso movimento do dia, com o pau perigoso medalhista olímpico Rushtan Orujo, o vencedor da medalha de prata em menos de 73 kg. Na sua meia-final, frente a Lech e a Diev, o judoca embrulhou os braços do adversário do osso, atacando-o com o makikomi e marcando um fantástico Ipon. O segundo dia do Grande Prémio deixou clara mais uma vez a universalidade do judo, já que é o fim das nove categorias disputadas até ao momento, nove países diferentes conquistaram medalhas de ouro. Mais uma grande razão para celebrar. Legenda Adriana Zanotto